Salve galera Agradeça pela sua cooperação Você acha que eu concluido o que minha filha Salve galera tudo bem com vocês Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal E vamos continuar exatamente onde a gente parou Aqui no Detroit E vamos lá a gente estava controlando a personagem Cara Claro que tem que esperar o jogo carregar né E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like galera Para nos ajudar E compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos também É nois 40% do load galera Demora um pouquinho o load Mas é normal Vamos lá Aqui a gente está Descontrolando a personagem Cara Sigo o Todd Eu não sei controlar a câmera do jogo direito Você vem? Claro que eu vou Todd Você ficou duas semanas no concerto A casa da maçona Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente E também toma conta da... Que merda Onde essa pirralha se enfiou agora? Ó Alice! Alice! Ah, você tá aí Essa é a Alice Você cuida dela Faz o dever, banho, essas coisas Entendeu? Sim Todd Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima Não gostei desse cara Não gostei desse cara velho Segura R2 para analisar o ambiente Recolha o lixo, tarefas urgentes, recolha o lixo Tarefas opcionais, tire os pratos, liga o aspirador e confira o quintal Vamos ligar o aspirador primeiro Vamos ligar o aspirador primeiro Ou vamos limpar o bagulho aqui, claro Recolha o lixo da lixeira Não, não, isso aqui é... Ah, a gente liga a TV com a cabeça, ó Tá, não Vamos fazer isso aqui, ó Liga o aspirador Ah, a menina ia brincando com o aspirador Alice! É melhor parar com isso agora! Meu Deus, que cara chato, velho Deixa a menina brincar Por que ela é tão irritante? Tão irritante Olha isso, velho Cara chato Componente 573 BV ausente Falta do pedido Pedido processando Componente pedido Então o bagulho tá estragado Vamos lavar a louça na mão, então Hum? O que? Ah, tá, tem prato sujo aqui, ó Lave os pratos, com certeza Eu não vou estar dentro do telefone, cara Vai a merda Talvez Depende do que precise Oxi, como é que faz isso? Oxi Ah, tá, é só botar o controle pra esquerda Desvisa o dedo repetidamente no touchpad Ah, olha que maneiro É, é o mesmo lugar Você já sabe É, é o mesmo lugar Você já sabe É, é o mesmo lugar Você já sabe Certo Certo Nossa, esse cara é porco, hein tio Não lava a louça Não faz nada Só sabe ficar na porcaria da TV Cara, me traz uma gelada Pode deixar Ah, você tá me zoando, né cara Você acha que eu sou seu empregado Vamos lá Traz uma magia ao lado Pega essa porcaria Deixa eu ver o que eu preciso fazer Confira o quintal O quintal deve ser aqui atrás, né Jardim, aqui é o jardim Olha, essa parte parece uma do Heavy Rain Uma parte do Ethan Do Heavy Rain Tá, era isso aqui que a gente tinha que fazer? Aqui, ó Vamos pegar isso aqui Vamos fazer tudo bonitinho Vamos deixar essa casa Brilhando Pegar a roupa Recolher as roupas Porque pelo jeito vai chover O céu tá preto Alice Recolher as roupas Lave a roupa suja de novo Oi Alice Jogo, quintal, clima e escola Não vamos falar na escola Porque escola é uma coisa chata Vamos falar sobre o jogo Parece entediado Não quer brincar um pouco? Quintal Gosta de brincar aqui? Afetuoso Tá, ela vazou Ela é fédio também Com um pai desgraçado desse Sabebê Lave a roupa suja de novo Tá, onde é que tá a máquina de lavar? Isso aqui é uma máquina de lavar? É do lado da pia? Ah, é aqui Despeja tudo, não pega uma prunha Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Oxi Oxi Isso Diamante Acetona, lítio, tírio, tolona Nossa, mano O cara é fumante O cara é drogado Não quero você mexendo nas minhas coisas Meu Deus, velho Isso me deixa nervoso Desculpa, Dante Não se mete em nada que meu A menos que queira me irritar Me solta, seu merda Você quer me irritar? Não pode Vou te irritar bastante quando eu te furar um bucho com uma faca Seu babaca Nossa, que cara nojento, velho Você tá ferrado nas minhas mãos, velho Você tá muito ferrado nas minhas mãos Fumante drogado do capeta Coitado da menininha, velho Pelo amor de Deus, velho Eu vou vazar dessa casa Tá, qual que é a tarefa principal? Pega ali e cheia Não, eu vou vazar dessa casa, pô, tchau Ah, não posso vazar da casa Aqui, nossa, tem uma de conta lá, ó Application rejected Cartão de crédito, não sei o que Tem que pagar as contas, hein, fião Você compra uma robô e não paga as contas Recolha o lixo Chega aí, cara, deixa eu te recolher, cara Chega aí Beleza Ah, ela bota os pratos dentro do lixo também, né O que que eu faço agora? Limpe a cozinha Limpe a cozinha Limpe a mesa de centro Vamos limpar a mesa de centro? Tá, não é isso aqui Ô Alice, fala comigo Alice O teu pai é um desgraçado Alice, eu vou matar ele Alice Eu vou limpar a mesa aqui, cara Não quero nem saber Tá, já tá limpo Tá, limpa a cozinha Vamos limpar a cozinha Olha o aspirador Recolher Nossa, esse cara só come pizza, né Tô limpo Leve o lixo para fora Pronto, agora aproveita pra vazar dessa casa Vai, minha filha, anda Não é por aí, filho Por aqui Abrir Meu Deus do céu, não sou os macos que eu mando Ah, tá Opa Gente, tá chovendo demais aqui Tá, tá Pega o ônibus Pega o ônibus, vamos vazar Vamos vazar Vai, vai Pega o ônibus, filho Ah, não dá pra vazar, velho Tem que voltar pra casa do pote Tá, então vamos voltar pra casa do diabo, né Que merda é essa? Olha esse cara, velho Quebra teu TV tão desgraçado Anda, minha filha Olha o cara, velho Olha isso O cara fumando, velho O cara larga não fumando Tem algumas coisas por aqui E eu vou lá pra cima Faz o que tem que fazer Ele não me enche o saco Ai, cara, vou te matar, cara Quando tu pedir pra mim ter piedade Eu não vou ter piedade de ti Vou furar tua pança com uma faca Porque eu sou mau Brinquedinho bonito Qual é o nome? Alice, mais afetuoso Não Faixinha um andar de cima Pô, a mina tá me deixando no vácuo, velho Que isso, velho Já basta na vida real Nossa, esse cara só sabe reclamar, velho Porque não se mata, cara Ahn... Desculpa se tiver barulho, galera Por causa que tá chovendo bem forte aqui, entendeu? Mas eu não vou deixar de gravar Vamos... Página 1 Quem quiser ler só pausar o vídeo, beleza? Porque eu leio isso aqui depois Quando eu vou assistir o meu vídeo Tá... Aqui, vamos pra página 2 Pra página 1 Agora a gente vai pra página 2 Eu vou fechar a janela aqui, galera Pra parar o barulho da chuva Pronto Tudo isso pode parecer bastante razoável Tá... Então acabou a revista Tá, vamos largar isso aqui Vamos arrumar a cama Tá, depois a gente pega aquilo aí Vamos arrumar a cama pra ela Tem que ter uns remédios antidepressivos, né? Olha esse ali Nossa senhora Cara, o cara nem é bêbado, né? O cara nem é bêbado, né? Tá, vamos ver o que que é isso aqui É antidepressivo, né? Pega o antidepressivo dele Antidepressivo É, sabia que era antidepressivo Tá... Ih, tem uma arma na gaveta, cara Vou furar tua cara com essa arma mesmo, fi Você desbloqueou um diálogo São geralmente vantajosas Ah, cê tá feado, meu parceiro Vou te meter bala na fuça Tá, a gente já leu essa revista Ligar a TV Ligar a TV Depois eu ligo a TV Vamos ajeitar essa guitarra Será que o cara era músico? Vamos ligar a TV Não, não, não quero ver esporte Ah, isso é desenho de criança, né? Olha lá, ó Nossa, o desemprego aumentou demais, velho Por causa dos Androids Vai dizer que são os Androids jogando esses bagulho aí Bom, vamos pro próximo Ah, CyberLife é... Pra quem não sabe é quem produz os robôs, né? Pra quem cria os robôs Olha, Androids militar, velho Caraca, tem até Androids militar agora, velho É uma boa, porque eles não sentem dor, né? Então eles podem tretar Sai da frente Vou te furar a cara, seu babaca Faxina o banheiro e lave o lava Por que que é lava? Não sei Vamos faxinar esse banheiro Faxinou direito isso aí, filho? Isso aí foi meio rápido, hein? Ah, não, aqui o banheiro não é? Não sei Vamos arrumar isso aqui Vamos arrumar isso aqui Ahn... Limpe o chão Vamos ver para o chão, então Aqui nós Olha como eu sou bonitinho Ah, tem que desresar o dedo no cloutpad Oxe, que estranho Ah, é só desresar bem devagarzinho Não precisa ser rápido Vai devagarzinho Limpou o chão, tá Chão limpo Lava o lava Já fiz, e agora o que eu posso fazer? Arruma o quarto de toddy Ah, mas eu não arrumei o quarto desse babaca? Ah, lá, arrume a bagunça e ventile o local Vamos abrir a janela, então Abrimos a janela Janela aberta Arrume a bagunça Ah, eu vi que tem coisa de salgadinho Não, não, ele já... Cadê a bagunça? Gente Tô vendo bagunça nenhuma, gente Guarda aí, tô no ovinho e foi, velho Pera, mas já tá arrumada a bagunça, velho Só ali é pra ler a revista Ah, aqui ó Oxe Pega, pega Tem um robô criança ali Tem um robô criança ali Deu pra ver de relance Deixa eu ver a revista Deixa eu ver, deixa eu ver, pô Eu vi um robô criança pelo que eu vi ali O desgraça Tá, beleza Vamos lá Esse aqui é o quarto da Alice, né? Oi, Alice Eu só quero arrumar o seu quarto Que isso, cara? Tá bem, Alice? Alice no País das Maravilhas Alice no País das Maravilhas É claro Ah, ganhou mais moral da Alice Quando aparece que é negócio pra cima que a gente ganhou moral Quando aparece pra baixo que a gente perdeu moral Vamos arrumar a cama Essa parte é bem parada mesmo É mais faxina mesmo que a gente tá fazendo aqui Nossa, mas tá cheio de coisa no chão, velho Vamos falar com a Alice Ah, eu quero falar com ela, jogo Ah, eu não posso falar com a Alice, que beleza Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tem que abrir a janela Vamos ventilar o local Tá, tranquilo Hum, diálogo e a ação geralmente vantajosa A gente pode vazar pela janela então, hein? Uma caixinha aqui, vamos pegar Tesouros Ah, tá trancado Ah, meu Deus Vamos falar com a Alice então Fato amigável e diplomático Vamos ser amigável Ah, tem certeza que éramos amigas antes do meu reset Podemos ser amigas outra vez Ah, tem confiança em mim Nome, Kara, gostos, parecer que é a mãe Não, eu falo sobre a mãe dela, eu falo sobre o nome Cara Cara É legal Como você escolheu? Será que era o nome da mãe dela, cara? Cara Gosto Fala alguma coisa, mulher Você é tão quieta Espero não te assustar E ela vazou de nós, essa menina é estranha Oxi Olha lá, desconfiança, ela já confia em nós Uma chave Ah, desbloqueou a caixinha Tá Tá, vamo lá Ah, passa por cima dali Ela não pisa no livro lá Passa por cima, né? Vamos abrir Ah, ali ó Acho que a mãe dela morreu, cara Três de quatro folhas, né? Sorte Ah, ela O pai dela e a mãe dela O pai dela era muito mais de boa Acho que a mãe dela morreu Acho não, tenho certeza que a mãe dela morreu Daí o cara Ficou loucão desse jeito que ele é Hum, nossa Ele bate nela, velho Desgraçado Ele bateu na robô Ele bateu na carry, né? Foi ele que destruiu a carry, cara Não foi acidente de carro, nada, mano Desgraçado E outra coisa que eu quero dizer Sabe aquele LED na cabeça, então? Quando fica azul É porque tá na arte boas Quando fica amarelo É porque tá meio nervoso E quando tá vermelho É porque tá, tipo Bastante nervoso Ou em perigo Vamo desenvolver A cadeira fica fazendo barulho Sabe o que a gente tem que fazer agora? Peço novas instruções a Todd Eu vou pegar a arma primeiro, mano Vou descer lá e vou pegar a arma Vou botar um barraço na cara dele Pega a arma Não dá Uma hora a gente vai ter que usar essa arma, velho Eu não vou esquecer essa arma Vou correndo e vim pegar essa arma 20 minutos de vida Cala lá Olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Eu sei o que você pensa de mim Você me odeia É, eu te odeio, cara Eu vou te meter um balaço Fala! Você me odeia! Olha esse cara, velho Que cara doente Credo O que que eu tô fazendo? É, o que que você tá fazendo, cara? Você diga, mano Desculpa, querida Sinto muito Desculpa Você sabe que eu te amo, não sabe? Ah, pelo amor Você sabe que eu te amo Nossa, velho Só porque ele passou por uma experiência traumática Não significa que ele tem que tá descontando na garotinha A garotinha não tem nada a ver, mano Pelo amor de Deus, cara Mano, eu ainda vou te matar, cara Não se preocupe Tá, 1400 pontos Aqui, ó Só tinha um final também Era bem linear A gente conseguiu tudo Fazer tudo, né? Arrumar as pílulas Limpar o quarto do Todd Limpar o quarto da Alice Ventilar o local Cara, viu uma arma Que é vantajoso Tudo que é laranja E tem um cadeadinho É vantajoso Limpar o sanitário Alice vai para o quarto Faixa no ar banheiro Ler No QB Android Ler dando o preço à vida Cara descobre uma forma de descer Falar com a Alice Alice entrega uma chave a Cara Abrir caixa da Alice Que tinha como a gente não abriu E terminamos a faxina Vamos continuar 5 de novembro de 2038 10 horas da manhã Ah, a gente tá com o Marcos, né? O nome dele é Marcos E aí, cara? Nossa, olha essa casa, velho O cara tem tapete de zebra Deixa o pacote Vamos deixar o pacote Aqui nós no espelho Olha, mano Esse cara é rico, hein, velho? Olha, mano Tá, guardamos o casaco Cuide do car Acordo de carne No andar de cima O cara deve ser o nosso dono, né? Uma criança Não sei Olha uma girafa, mano Que maneiro O cara tem uma girafa dentro de casa O osso O osso Tem osso de dragão Osso de dragão dentro da casa dele, velho Esse cara é bem pobre, hein? Abra as cortinas Vamos abrir as cortinas Ai, a idosa Bom dia, Cal Bom dia São 10 da manhã Tempo parcialmente nublado Doze graus Celsius Oitenta por cento de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde Parece o dia perfeito para ficar na cama Cadê a gente? Cadê de roda lá atrás Eu fui buscar a tinta que você encomendou Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Claro, né, pô? Sou um robô? Você quer que eu esqueça como? Vou lançar. Me dê um braço, por favor, Caldo. Não. Vai fazer injeção, pô. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Triste. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço pra continuar vivo. É, cara, não é fácil. Eu vou te levar pro banheiro agora. É, nenhum. Tá, que tem que segurar, né? Acima. Se eu soltar, o que acontece? Ah, dispara um sol. Achei que eu derrubava o véi. Ah, ele é pintor, ó. Que maneiro. Isso é um gato? Isso é um gato? Tigre, sei lá. É, não cai, não adianta. Não tem como derrubar ele. Ah, ele é cadeirante. Exatamente o que eu tinha falado. Tá, o que a gente tem que fazer. Leve, Carl, a mesa de jantar. Onde é que tá isso aí? O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença. Hum, eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Ah, ele é famoso. Claro, famoso. Olha que maneiro, cara. Tem notícias do Léo? Não. Léo. Quer que eu lide pra ele? Não. Não, deixa pra lá. Mano, se as pessoas mexer o saco, eu vou matar, velho. Eu vou... Nossa, velho. Eu vou prejudicar quem me prejudica, velho. Assim que vai ser. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não adianta. Oh, beleza. Bacon e ovos. Pô, até eu queria comer bacon e ovos, velho. Caraca. Sirva o café da manhã. Olha a casa desse maluco, velho. Vamos lá. Servir. Tem até figo. Boa coisa boa. Deu fome agora, velho. Obrigado, Marcos. Marcos, chuvarada. Televisão. Tá, liguei a televisão, né? Diversos navios de guerra russos. Galera, tá dando pra ler de boa a legenda? Porque se não der, eu... Eu aumento a legenda, tá? Tem a sua opção. Se você não estiver conseguindo ler direito, é só falar. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. E certo, calma. Chuvarada, bicho. Cuide do carro. Procure algo para fazer. Ah. Vamos assistir a TV. Olha que maneiro. A TV tem os dois lados, ó. Que nice. Seria uma burra fazer isso na vida real, né? Porque a Rússia quer o Polo Norte. Quem quiser ler, galera. Conto de uma vida em Titã. Ah, de contrário. Vida na Lua de Saturno, né? Titã é uma Lua de Saturno. Cinco mil anos de civilização e é aqui que viemos parar. Isso mesmo, cara. Todo dia, violência, morte, assalto. Infelizmente, é assim. Quem quiser ler, galera, é só pausar o vídeo, beleza? Aí, ó. Eu vou mostrar todas as revistas que eu encontrar pra... Pra vocês lerem. Não, não. Não quero vir pra cá, não. O que a gente pode fazer. Ah, bora tocar um piano. Bora, bora, bora. Sentar. Melodia, esperança, intimidade e mistério. Ah, velho. Eu gosto de... Não sei, mistério. O que que é isso? Hã? Ah, aprendi. É apertar quando as notas amarelas aparecerem. Cara, dá vontade de ficar fazendo isso o dia inteiro. Muito maneiro. Até ele também já tô estalhando a música. Tockei muito mal. E aí, cara, gostou? Seu jeito de tocar está bem diferente. É cada vez pior, né? Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. Caraca. Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você. Vai ter necessidade de fazer suas escolhas. Decidir quem você é. E quem quer ser. Hum. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Exatamente. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Vamos lá, vamos lá. Ensinamento importante aí, ó. Idoso sempre... Com seus ensinamentos, né? Sempre precisando de uma coisa importante pra gente. Vamos lá, senhor. Gostei de ti, cara. Eu não vou te matar. Nossa, eu gostei muito desse velhinho, mano. Muito maneiro. Cara, eu tô com uma fome, velho. Eu vou tomar um café. Olha lá, ó. Olha que maneiro essa máquina. Vamos ver onde paramos. Vamos ver, vamos ver. Retiro o lençol. Sim, senhor. Se eu tivesse um robô desses, eu ia pedir pra ele fazer os meus deveres de casa, pô. Tá louco. Tá o que eu preciso fazer. Limpe o estúdio. Com certeza, pô. Tá, vamos limpar. Dá pra não virar tinta. Tá, tem mais lá pra limpar. Como eu disse, tudo que é amarelinho, a gente vai, porque é interação, né? Vai, te estude que esse cara tem, velho. Queria morar numa casa assim. Ah, o bagulho que a gente comprou, ó. Bênis, pints. Pints. Não é calças, é pinturas. Tá, o que a gente faz agora. Tá, o que a gente faz agora? Limpar o estúdio ainda. O estúdio já tá limpinho, pô. Olha, ó. Nossa, eu não tô acostumado a cortar lá isso aqui. Cara, eu tenho muita vontade de abrir a janela, porque tá sério, tá muito calor. Tá horrível de calor. Então, qual o veredito, Marco? Gostar, não gostar, sem que nem algum gostar, pô. É, tem alguma coisa especial nela. Eu adorei. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Não, cara. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Eu sou um robô, cara. Experimente. Tente pintar. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Mas sou um robô, cara. Mas beleza, né? Pega. A gente pode ser um robô mais, como você fala, evoluído. Encontra um tema pra pintar. Pintar a estátua. Pintar a mesa. Pintar o quadro do card. Olha que maneiro o quadro, velho. Não, eu não vou imitar o desenho dele, né, pô. Vou pintar a estátua. Aqui a gente controla o touch, touchpad. Esquerda. Acima? Não, esquerda. Ah, tá. Nossa, que rápido você pintou. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Como assim, cara? Calma, eu acho que não consigo isso não tá no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Tá, vamos tentar, né, pelo menos. Eu vou ter que começar a ficar mais rápido nos comandos, porque com certeza vai ter comando de vida ou morte que vai ser assim. E eu tô demorando demais pra acertar. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tá, vamos fechar os olhos. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Tá amarelo. Tá meio tenso, porque, né. Androids, humanidade, identidade. Humanidade. Raiva, conforto, empatia e esperança. Vamos lá, vamos tentar ser mais rápido. Cima. Baixo. Ah, tá. Se fosse vida ou morte, já estaria ferrado, ó. Direita. Direita. Aperta. Esquerda. E aí, cara, o que você achou do meu desenho? Eu quero ver o desenho, pô. Deixa eu ver. Ah, humanidade, ó. Oh, meu Deus. Oh, esse cara... Quem é esse cara? Boi, pai. Ah, no cadeiro, velho. Não ouvi você chegar. Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Oxi. Está tudo bem? Você não está aqui, Laura. Ah, eu tô bem, tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. Hum, drogado. E o dinheiro que acabei de te dar? É... Sabe como é que é? Eu já gastei. Drogado. Está usando de novo, não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Boa, não grita, seu bosta. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu... Ah, ó o drama, ó o drama. O que é que ele tem que eu não tenho? Inteligência. Exatamente. Cara, eu vou te quebrar a cara, mano. Empurra de novo pra tu ver. Ah, cala a boca, o dramático. Drogado de merda. Ninguém vai te amar, drogado, do jeito que tu é. Dramático. Vaza. Tudo bem, velho? O pintor, 59% concluído. Oxi. Só 59%. Aqui, né? O que eu fiz, ó? Nossa, é grande. Chegando em casa, deixar a encomenda, acordar caro, ler Rússia e Apolo Norte, ler Gireste Tâncer, ver o café da manhã, encontrar algo pra fazer. Tocamos o piano. Tocamos Mistério. Levamos Carla ao estúdio. Pintamos o que eu vejo. Copiei a estátua. Pintei com coração. Pintei a humanidade. Pintei a esperança. E o Léo invadiu para pedir dinheiro. Que não tinha como ter outro final, né? Só tinha esse final. Na cadeira, tô fazendo uma barulheira. A aracadeira. É o Connor agora? Connor ou Karen? Ah, é o Connor. Tá com a moedinha o Connor. Bar do Jimmy. Não pode entrar Android. Não é permitido Android. O que que tá acontecendo? O Android entrando no barco. Ah, tá todo mundo me olhando. Encontro o Tenente Anderson. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra nos ajudar. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal. É nóis. Porque não é inscrito, é claro. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.